Dados do IBGE de março revelam que a taxa de desemprego no Brasil cresceu 8,5% em 2015, a maior de todas as pesquisas do Instituto. Pensando nisso, o SBT e você de hoje vai dar uma forcinha para você que está fora do mercado de trabalho. Eu converso agora com a consultora de RH, Giannina Pizzetta, e com a psicóloga Carolina Pizzolatti. Elas vão dar dicas e orientações sobre como se recolocar no mercado de trabalho. Boa tarde, meninas. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muita gente está em casa se perguntando o que eu vou fazer, por onde eu vou começar. É importante sustentar a família, ter renda. E aí, Giannina, qual o primeiro passo para quem está sem emprego? Acho que seria confeccionar um bom currículo e começar a distribuir por aí. Tem internet também. Também seria falar para todo mundo que está precisando. Sempre bom que todo mundo saiba que a pessoa está precisando e encarar. Ir para as empresas, distribuir currículo, entrar nos sites, que hoje tem muitos sites de empregos. O que é fundamental, o que é importante ter nesse currículo? Esse currículo para quem está fora do mercado. Bom, o currículo tem que ser o mais sucinto possível, sucinto, objetivo, acima de tudo atrativo. Então, a pessoa, o profissional de RH, ele tem que olhar para aquele currículo e tem que ver se currículo é bom para o que eu preciso agora. Hoje em dia é tudo com muita pressa, é tudo o mercado, o cliente quando abre uma vaga é para ontem. Então, quanto mais objetivo aquele currículo, melhor para todos. Currículo precisa ter foto, por exemplo, não precisa? Não precisa, não precisa, não precisa ter foto. Tem muitas informações que a pessoa acha que precisa colocar no currículo, mas na entrevista essas informações serão bem-vindas, digamos assim. Então, o currículo tem que ser objetivo, sucinto e demais informações serão vistas na entrevista. Carolina, a questão do autoconhecimento, nesse processo de se recolocar no mercado, o que é importante pesar, saber o que quer, nesse sentido assim, porque é um momento delicado, não é? Eu acho que os candidatos, eles precisam ter dois momentos. Um, conhecer o mercado, a cidade, que tipo de empresa que estão crescendo, olhar para fora um pouquinho, para daí poder se encontrar e colocar o currículo nesse mercado. O que a gente percebe com a taxa alta de desemprego é que quando a gente abre uma vaga, muitas pessoas de outras áreas, que trabalham em outros segmentos, se candidatam justamente porque estão desempregadas já há algum tempo. E aí elas começam a perder um pouco o foco do seu objetivo de vida, da sua atuação. Então, o primeiro passo, quais são os setores de Florianópolis que mais crescem? Qual a região, quais são as empresas que têm mais oportunidades de trabalho? E aí direcionar, conhecer um pouquinho esse mercado. E aí se conhecer, o que eu gosto de trabalhar, qual que é a minha aptidão profissional, quais são as minhas habilidades. Então, se trabalho na área administrativa, temos muitos candidatos nessa área, mas qual que é o meu diferencial? No que eu sou boa? Eu sou boa em Excel, eu sou muito boa em planejamento e organização, eu gosto de fazer processos. Então, no currículo, como a Janina falou, ele tem que ser bem objetivo, bem sucinto, mas também precisa dar esse destaque para aquele diferencial de cada um. Porque a gente, no primeiro momento, é o currículo que nós vamos olhar para marcar para uma entrevista. Então, ele tem que ser atrativo. E aí, na entrevista, a gente vai dar todo o encaminhamento para entender um pouquinho do perfil de cada um. Janina, chegamos no momento da entrevista. E nesse momento de crise, todo mundo extremamente preocupado, vai ficar nervoso, vai ficar tenso, é natural. Mas o que não pode ter, o que tipo de erro não pode se cometer na entrevista? Ai, difícil, né? Questão da roupa, de falar, de modos, enfim. Então, assim, na entrevista, a pessoa tem que vir, de preferência, sapato fechado, uma roupa discreta, maquiagem leve. E tentar ser o mais sincera possível, né? Claro que a gente tem que, a gente precisa, o profissional de RH precisa desconsiderar o nervosismo, que é natural. Mas a pessoa precisa pensar que tem que ser ela mesma, né? E a questão, por exemplo, de atraso, a pessoa tem que ser muito correta, né? Nesse primeiro momento. Sim. Na verdade, a pessoa está sendo avaliada já desde o momento da ligação, né? Então, quando ela está na sala de espera, aguardando o momento da entrevista, ela também já está sendo avaliada. Então, a questão de atraso, a questão de também ficar um pouco intolerante, se atrasar um pouco também, a gente às vezes está em algum outro processo, envolvida com outro processo, às vezes demora, a pessoa também começa a ficar um pouco irritada. Então, isso também está sendo avaliado. Tudo é avaliado. Vou fazer uma pergunta que serve para vocês duas responderem. A questão da vida da pessoa no mundo virtual. Vou começar com a Janina. A questão do mundo virtual, por exemplo, o comportamento dela na vida virtual, o que ela posta, o que ela escreve, ou mesmo até o próprio e-mail dela, isso tudo é analisado também? O quanto compromete? Começa com a Janina, sobre essa questão virtual. É, é avaliado sim. Hoje em dia, a maioria tem Facebook, então, é inevitável a gente conferir o Facebook da pessoa, ainda mais se são vagas, de repente, às vezes muito estratégicas, a gente tem uma preocupação muito grande. Ver o cotidiano dessa pessoa, ver a rotina, ver o que ela faz, o que ela gosta, às vezes tem algumas coisas que podem ser preocupantes. Então, a vida dela toda é importante a gente dar uma olhada, sim. Carolina, aspectos psicológicos, olhando o perfil, dá para começar a traçar toda uma imagem? Dá, dá. É, assim, você falou sobre o e-mail. Muitos adolescentes criam e-mails muito amiguinha da turma, sei lá, algum e-mail assim, e que vai indo para a vida mais adulta. Então, esquece, às vezes, de reorganizar, de criar um outro e-mail. Então, isso já é indicativo que quando você começa uma vida profissional, você tem que ter alguns cuidados, realmente. A forma de se vestir, estudante, a gente sabe que se veste de uma forma mais tranquila, mais light, calça jeans, mas dependendo da área que você está se formando, vai trabalhar, tem que mudar um pouquinho também a postura. Em relação às redes sociais também. A análise, claro, não significa que as pessoas não possam ter uma vida pessoal, não possam sair à noite ou não possam ir para uma praia. É a conotação da foto, o que escreve. Eu posso bater uma foto na praia, mas de vestidinho, na praia. Não uma foto de biquíni, totalmente, que às vezes acaba sendo sensual. Isso é para uma vaga gerencial ou para uma vaga que precisa de uma postura. É isso que tem que estar condizente, né? A tua vida profissional tem que estar condizente com a tua vida pessoal. Eu não posso tentar separar total e sou uma pessoa na minha vida pessoal e outra na vida profissional. Porque muitas coisas a gente leva da nossa vida pessoal para o trabalho. Então, a gente tem que cuidar. Não que as pessoas não possam colocar que saíram, que foram jantar, que festaram, que curtiram o fim de semana com os amigos. Mas é como a gente tem que cuidar. É o como, né? É o como colocar. É o como isso foi exposto. Então, várias dicas importantes para quem está em casa. Jovens, cuida com o e-mail, cuida com o que posta no Facebook. Quem deseja cargos gerenciais, cuidado com as fotos e comportamento nas redes também. São coisas importantes para todo mundo de casa. Então, estar atento. Quero agradecer os esclarecimentos, a presença. Só pedindo um site. Quem quiser mais informações e mais dicas, tem algum site interessante que o pessoal possa acessar? Então, o nosso é sinergierrecursoshumanos.com.br. Lá temos todas as vagas disponíveis para o mercado de trabalho, cadastro de currículos e ajudamos a dar alguma orientação se for necessário. Obrigada, Janina. Obrigada, Carolina. Posso passar o meu site? Pode. É o www.gruposuportesc.com.br. Também tem as mesmas coisas. Como é que repete só um pouquinho o site? www.gruposuportesc.com.br. Perfeito. Obrigada. Obrigada também. Obrigada.